Vamos agora ver quais foram os candidatos definidos em outras cidades da região. Em São Bento do Sul serão quatro os candidatos. O atual prefeito, Antônio Tomazini, do PL, concorre tendo na vice Tirso Rumelgen, do União Brasil. O PSD apoia a coligação. O PT lançou o Chapapura tendo Jaciara Machuga como candidata a prefeita e Magda Elizabeth na vice. O Progressistas confirmou o nome de Rosemary Cândido, a prefeita, e José Carlos Fernandes na vice. Já o MDB lançou o nome de Luiz Cives, a prefeito, e Franciele de Oliveira Scherner, a vice. Em Mafra, o prefeito Emerson Mas busca a reeleição pelo MDB, tendo Carlos Nitz, do Republicanos, como candidato a vice. O Progressistas e a Federação PSDB Cidadania apoiam a coligação. O Podemos lançou o nome de Celina de Trish, atual vice-prefeita, como candidata na cabeça de chapa, tendo o Davi Buba como candidato a vice. O PL e União Brasil lançaram Celso Strobel, na cabeça de chapa, com Dirceu Neudorf como candidato a vice. O PRD apoia a coligação. Já o Solidariedade, PT, PDT, PSB, PV e PCdoB formaram uma frente de esquerda para lançar a candidatura do atual vereador Abel Bicheschi. Como vice, o nome anunciado é de Astrogildo Odombrei. Em Porto União, são três candidatos. O PSDB lançou Célio Tucano, a prefeito, tendo Rua Wolf, do União Brasil, na vice. A chapa conta com o apoio do PSD e PDT. Juliano Hassan confirmou a candidatura pelo PL, tendo Suelen Jeremia como candidato a vice pelo MDB. Eles têm ainda o apoio do Progressistas e Republicanos. Por fim, o PT lançou Chapa Pura, com Celestino Glab, a prefeito, e Newton Schor como vice.